Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de jogos de celular Hoje com o jogo Paper.io 2 Esse jogo aqui é um dos mais baixados dos últimos tempos, ele é muito legal Ele está disponível só para celular, porque computador ainda ele não lançou E mano, eu joguei um pouco, achei ele legal demais e resolvi trazer para vocês Nunca se esqueçam que o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar Mano, é o seguinte, eu comecei aqui com o nosso papelzão roxão E o objetivo desse jogo é claro, para quem conhece Paper.io É você vir aqui e cortar seus inimigos, matar todos e ir conquistando o território deles Ó, quase que eu morri, velho, o cara não foi esperto, já parou o que passa aqui, já bateu isso, nossa Double kill galera, double kill E o objetivo desse jogo é você ir conquistando territórios Sempre tomando cuidado com seus inimigos E chega lá em primeiro lugar no ranking e talvez conseguisse 100% do território Já veio o amiguinho aqui, ó, a gente já corta ele Já está vindo um distraidão aqui, a gente já corta ele também Matei, não, não consegui matar, caraca Vem aqui, pega aqui Já estou com 4% do mapa Agora eu tenho que vir aqui Caraca, velho, que travação foi essa Que bugação foi essa, velho Já vem aqui, ó, e já corta o nosso amiguinho Agora vem pra cá, tem um cara tentando... Nossa, pera Opa, morreu Opa, volta Morreu também Se você gosta de jogos de celular aqui no canal Não se esqueça de deixar aquele like E apoiar aí a nossa série de jogos de celular Lembrando que esse jogo está em terceiro lugar dos jogos mais baixados Dá uma febre, velho Está todo mundo jogando esse jogo E eu, particularmente, acho esse jogo demais Eu sou suspeito, né, cara? Porque eu gosto muito de jogos com o Tio Gosto demais Estão pegando E estou instava Morri Mas que cagado Vou apertar aqui Pra assistir um vídeo e voltar do tamanho que eu estava Pesa, consegui voltar do tamanho que eu estava Vamos rapidão aqui que os caras já estão tentando pegar meu território Ó, estou em segundo lugar com 6,74% do mapa Tem um serelepão aqui, ó Vamos tentar pegar ele, velho Ele já vai entrar aqui, a gente já corta ele, caraca E, ó, o final do mapa está aqui Estou em primeiro lugar, velho Primeiro lugar, vamos fazer o seguinte Vamos cortar pra cá, ó Pra enganar todo mundo Daí todo mundo vai achar que aqui está tudo meu território E eu venho aqui, ó E corto tudo, velho Caraca, quase 10% do mapa Ó, já vim vir um cara aqui, ó Nós já cortamos ele também Nesse jogo você não pode ser desesperado, galera Nunca seja desesperado nesse jogo Você tem que ter bastante calma Senão alguém vai lá e te corta E não é bom, né, cara Não é bom alguém te cortar, não Vem tudo aqui Caraca, consegui um monte 13% Já vim cortar esse amiguinho aqui, ó Ele estava tomando meu território Só que eu já vim aqui E pego tudo de novo Vamos dar uma volta aqui no meu território Pra ver se não tem ninguém enchendo o saco Porque o território que é meu É meu, né, velho Ninguém vai pegar, não Pegando aqui Já fecha aqui Nunca se afasta muito do teu terreno Porque você não está querendo morrer, né E já vem aqui, ó E corta Ai Não, que cara besta Que cara besta, galera O cara não me cortou Velho Ele vacilou demais Eu fui lá e matei ele Velho Fui esperto Estou com 17% do mapa Estou gigantesco Eu com meu papelzão roxão Agora nós vem aqui, ó Arrisca bastante E vira aqui Então o cara cortando aqui, ó Já matei ele Já corta esse também E, mano Estamos crescendo Estamos com 20% do mapa E eu morri 19,88% do mapa Caraca, velho Consegui bastante, hein Matei 17 pessoas E vamos continuar Comecei aqui com meu azulzão E já vamos cortar o rosão Meu Deus Caraca Não volta Vem cá, vermelhão Cadê esse vermelhão? Quero matar ele, velho Ó, ó O gamer aqui, ó Gamer Seu gamer Que isso, velho Olha esse cara, mano Vamos invadir ele aqui, ó Que daqui a pouco ele dá uma vacilada E a gente mata ele Vou tentar cortar tudo aqui, ó Pera aí Volta Perdeu o bolt Nossa Acabei com o território dele, velho Matei outro Caraca, velho O cara quase que me matou Aqui, ó Eliminei Vou voltar logo Antes que alguém me mata E vamos subindo aqui pra borda Caraca, quase que eu morri Vamos pegando aqui a borda Porque agora fica mais fácil De conseguir conquistar o território Vem aqui Vamos fazer uma estratégia, velho Vou tentar fechar uma borda aqui, ó Antes que alguém me pegue Já vem um cara aqui Eu já como ele E agora atravessa tudo aqui, ó Caraca Meu louco Primeiro lugar 10% do mapa, velho Tô crescendo muito rápido Segundo lugar tá com 9 E já mato o segundo lugar aqui Ou não? Não é Era 5 Não, não era não Esse é o terceiro lugar Já vem aqui, ó Já corta o nosso amiguinho Vamos me cortar aqui, galera Cara, e você? Olha aqui Olha esse serelé Ih, vou morrer Morri de novo em primeiro lugar Vamos voltar a assistir um vídeo Beleza? Eu assisti um vídeo E tô aqui de volta em primeiro lugar O legal disso de assistir vídeo É que você consegue recuperar Tudo que você conquistou E tô em primeiro lugar Com 13% do mapa Segundo lugar Tem 4,87% do mapa Velho Tá muito pequeno Já corta aqui, ó E já volta aqui rapidão Já mata o amiguinho aqui também, ó Deixa eu tentar fechar aqui Pera Fecha aqui Vamos riscar, velho Nossa Consegui 20% ainda não Vamos tentar bater o meu recorde Que é quase 20% Quase 19 Tem um serelé aqui tentando pegar meu terreno Ah, mano Que cara, velho 18 Vamos voltar Beleza? Tamo aqui de volta com mais uma partida Nasci no canto Vantagem Quem nasce no canto não tem vantagem, velho Tem muita vantagem Seguindo aqui Vamos tentar pegar tudo esse canto aqui, velho Tá loucura, mesmo Nossa Consegui Foi muito pouco Vamos matar esse cara aqui também Quase que ele me matou Caraca, velho Vamos tentar uma estratégia, velho Vamos tentar conquistando bem definir aqui Porque depois a gente fecha um círculo gigantesco Não me mata, velho Caraca Matei Agora ele vem aqui, ó Bem de levinho Fechando aqui E agora a gente vai arriscando tudo Igual louco Vou fechar tudo aqui Consegui Então é primeiro lugar, velho Essa estratégia é muito boa, velho Opa, não vai sair fora do terreno Cortei quase Morreu Morreu também Nossa Morreu também 8% E eu quero 20%, velho Eu quase consegui aquela hora Quase consegui duas vezes E você, amiguinho Tá querendo morrer? Morreu E você, cara 13% do mapa Tô ficando gigantesca aqui E esse jogo aqui é muito divertido Lembrando que tá disponível para celular 15% Vamos tentar 20% Que é o nosso recorde Já matei 10 players Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Eu tô achando que tem uns caras tentando pegar meu território aqui, velho Sai daqui, mano E você, amiguinho Vai morrer também, né? E você, amiguinho É, rapaz Já matei 12 players Hum, cara Vai morrer, né? Ué, como que esse cara não morreu? Como que esse cara não morreu? Tá bugado Agora morre Que que é isso, velho? 16% do mapa Nossa Batei 16 já Sai daqui, cara Eu também Tô matando todo mundo, velho Tô muito bom nesse jogo, velho Tô muito bom mesmo 17% Tá bem disputado E... Nossa, sorte que ele foi besta Cara, é difícil conseguir 20%, hein? O cara se lascou, velho Olha só um serelepo Hum, não Extra Life Tô quase batendo meu recorde, hein? Que isso, velho? Que bugada é essa? Tô com 18,9% do mapa Quase batendo meu recorde Que é quase 20% Mas um pouquinho bateu o recorde É muito calmo, mano Que vai morrer, né? Ha, 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 ha E você, cara? 20% bate meu recorde Caraca, velho É difícil, hein? 20% é bem difícil mesmo Galera, nunca se esqueça Deixa aquele like Pra me ajudar aí A trazer mais vídeos Vídeos de celular Vídeos de computador O que vocês quiserem Eu sempre tô trazendo aqui pro canal Esse verdão aqui, mano Vai morrer também, cara Peguei o serelepão aqui Para de pegar meu território, cara Gando, e o bobo? Ha, ha, ha E esse azulzão aqui? Morreu Ha, ha, ha Cada pouco eu vi essa Vixe Vem cá, cara Vem cá Ha, ha, ha Você quase golou Nossa, 27% Galera Olha esse cara aqui, velho Ha, ha, ha Matar esse amiguinho aqui Ferrou 30% Caraca, mano Não Velho Ha, ha Ha, ha Nós dois nos matamos Porque não tem isso De quem usar lá primeiro Às vezes demora mais Pra chegar o negócio em você E você consegue matar o outro também E vocês empatam Falem que é legal o mapa que eu fiz Ora não dá pra fazer o mapa do Brasil, hein Na próxima gameplay Vou tentar fazer o mapa do Brasil Mas vai ser massa, hein Pegar o verdão E fazer o mapa do Brasil Quem gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like Esse jogo se chama Paper.io 2 e ele apenas está disponível para iOS Só que em breve ele vai estar disponível para Android e computador Muito obrigado por assistir e me siga nas redes sociais Aquele abraço, valeu e tchau!